Música Governo aprova o projeto de decreto-lei e regime de direito titular no membros órgãos soberania. Lírus e reunião, Conselho Ministro e a Quarta Né aprova o projeto de decreto-lei com a regime de direitos titular no membro órgão soberania no titular cargo político siranean. Diploma e danego objetivo ato completa regime siranebe hatur ona iha lei número hitu baratina rihunrua hitu, loronruanulu resinlima fulanzuilu no iha lei número sanulu resinha tinan rihunrua sia, loronruanulu resinida fulangutubru relaciona o direito titular no membro órgão soberania no titular cargo político siranean. Objetivo maka ato consolida no halo norma siranebe daudau ne vigora hela sai compreensível liutan. Diploma ne abranze a área oi oin inclui direito ba residência oficial, subsídio ba relafatin, comunicação móvel, assistência médica no segurança pessoal. Projeto decreto-lei e dane antes ne aprova ona russi-governo anterior e ressormuto o conselho-ministro loron sanulu resinlima fulan março tina rihunrua ruanulu resintolu. Maibetamba diploma ne sidao ketan promulga saun, non e governo da si submetefali projeto-decreto-lei referê va delibiração fulun. Bem-vinda Ximenez, aderito Ximenez, Xiemen.